Música Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Complicou o fim dos seus áudios antigos de uma hora atrás Ou coca que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galereira Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galereira Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Você já foi de azer os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou de seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou de seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder Aí não teve o que fazer Ô, musical, velho! Escuta essa canção aqui Vai pra você, vai! Tá cheirando minha roupa pra quê? Você não tira o olho do meu celular Sei que seu ex errou com você Mas eu não vou errar Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a 100 eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão, somadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha tona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Ô, musical, velho! Ô, musical! Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a 100 eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão, somadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha tona Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha tona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Ô, mulher! Tá cheirando minha roupa pra quem? Reperto a roupa Tá difícil Não te ver aí Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Eu saio Eu saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Se beijando Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer Se beijando Eu tô beijando Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Escuta essa bomba aí Vou duas da manhã E eu com alguém em outro quarto Você nem ligou Nem notou Nada de errado Eu testo Na sua cara Saí perfumado Arrumado E você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem dá mais recado Quem traiu Quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou precisou de cuidado Ou quem foi frio Ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou precisou de cuidado Desce só Qual dos dois é mais culpado? Eu testo Eu testo Eu testo Na sua cara Saí perfumado Arrumado E você nada E perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais recado Quem traiu Quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou precisou de cuidado Ou quem foi frio Ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou precisou de cuidado Desce só Qual dos dois é mais culpado? Tchau, aqui, logo! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti Te enviar Te mandei Embora Pensando Que ia voltar Você voltou Ponto final Eu só queria chamar Sua atenção Vou pé sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? O que é o louco entre nós? Quem 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 é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Que é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Nem Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã se medir Sou fã número um e com você sou fã da vida Eu guardo o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã se medir Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Eu sou fã sem medida E com você sou fã da vida Sou fã da vida Levei três meses pra te conquistar E só cinco minutos pra perder você Me arrependi, não paro de pensar Mas se tivesse pensado antes de fazer Eu fui inconsequente, travar de sangue quente Se eu, agora eu tô no quarto, todo solitário Pensando se eu, sempre tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga fosse resolvida Com nós dois pelados, se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desce meia volta e volta-se pro quarto Mas eu fui idiota, fui batendo porta Fui falando alto, todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Me arrependi, não paro de pensar Mas se tivesse pensado antes de fazer Eu fui inconsequente, trabalho de sangue quente Agora eu tô no quarto, todo solitário Pensando se eu, sempre tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga fosse resolvida Com nós dois pelados, se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desce meia volta e volta-se pro quarto Mas eu fui idiota, fui batendo porta Fui falando alto, todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Mas eu fui idiota, fui batendo porta Fui falando alto, todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Se eu tivesse respirado Se eu tivesse respirado Nós dois teriam voltado pra cama Estava tudo certo Se é vaqueiro! Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido E essa eu ofereço para todos os integrantes da banda Recaço do forró Lá em Chique Chique Tamo Juntos! Cansei pra mim já chega de sua estupidez Até seu número eu apaguei No facebook eu te bloqueei No whatsapp eu te bloqueei No whatsapp eu te bloqueei Quando manda mensagem logo cê tem resposta Mas fiquei sabendo que de mim você não gosta Cê me dava bom dia logo te respondia Cê me tratando feito um idiota Quando manda mensagem eu fiz avisar e não te responder É que eu superei você É que eu superei você Mais um sucesso nosso Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Félix da mídia Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ que hoje vai ter esculacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ que hoje vai ter esculacho Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão que o vaqueiro tá chegando E esse eu ofereço para todos os vaqueiros tentação do nosso Brasil Chama! Sai pra lá seu invejoso Tire o seu olho gordo de tudo o que é meu Tudo o que eu estou conquistando Foi papai do céu quem me deu Sai pra lá seu invejoso Tire o seu olho gordo de tudo o que é meu Tudo o que eu estou conquistando Foi papai do céu quem me deu Você diz que é vaqueiro Mas nunca andou de cavalo Fala que é ostentação Mas não tem um real furado Você diz que é vaqueiro Mas nunca andou de cavalo Fala que é ostentação Mas não tem um real furado Quem ostenta sou eu Quem ostenta sou eu Se você é um quebrado Isso não é problema meu Quem ostenta sou eu Quem ostenta sou eu Sou o vaqueiro escolhido Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E esse eu ofereço para o meu parceiro Ezequiel Tamo juntos! O desmantelo começou A festa não pode parar Hoje eu só volto pra casa Quando a bebida acabar O desmantelo começou A festa não pode parar Hoje eu só volto pra casa Quando a bebida acabar Piseiro sem limite A gata tá ficando louca Bebendo, enchendo a cara E doida pra beijar na boca Piseiro sem limite A gata tá ficando louca Bebendo, enchendo a cara E doida pra beijar na boca Eu vou ligar meu paredão E você vai descer Você vai descer Você vai descer Chegou pisada de vaqueiro Todo mundo vai Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Chama a ricafé Que essa é hit Avisa as novinhas Que o boiadeiro chegou E agora no volume 3 Me chamam de boiadeiro Me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso E só andando de carrão Por onde eu passo É pra chamar atenção As gatas ficam doidas Na pegada do barão Me chamam de boiadeiro Me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso E só andando de Por onde eu passo É pra chamar atenção As gatas ficam doidas Na pegada do O boiadeiro chegou O boiadeiro chegou Com carro cheio de raparigues Doido pra fazer amor O boiadeiro chegou O boiadeiro chegou Se prepara novinha Que hoje eu tô um terror O boiadeiro chegou Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky, cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido do Deus Ela faz carinha de santa Mas que menina danada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a raba Sabe que é a original E que na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela pra curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna, ô Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Ô Bruna Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido do Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou E agora no volume 4 E o nome dele é Félix da Mídia O moral de Chique Chique Bota pra torar, bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança Eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro Alô minha galera do Brejo do Arrudeio Comunidade de Barra Bahia Chama na bota Hoje faz uma semana Que ela me deixou De tristeza Meu coração chora Por falta do seu amor Antes me tratava como amigo Hoje me trata como inimigo Me desculpa Mas foi você que me deu o motivo Pra eu ter traído Olha se você não me ama Não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora Que chora por você Dia e noite atrás da porta Eu cheguei lá na festa Foi pura diversão O povo todo animado Pedindo o piseirão Eu já todo alegro Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Pedindo o piseirão Eu já todo alegro Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu disse toca, toca Daí pisadinha Eu disse toca, toca Até amanhecer o dia Eu disse toca Toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro Que a poeira levantou E essa eu ofereço especialmente Pro meu parceiro Marreca Vai do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela Curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna Oh Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Coloca a mão no paredão Oh Bruna Dona e Soares Alô mano velho Alô mano novo Aquele abraço Namorei a Juliana E também a parecida Mas foi com uma novinha Que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa Ela é bem safadinha Fazendo tchuriruri Ela mexe a bundinha Tchuriruri, tchuriruri Mexe um bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Novinha assim vou ficar doidinho Tchuriruri, tchuriruri Mexe um bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Tchuriruri, tchuriruri Vou sair pro rolê Vou tomar cachaça Vou te esquecer Vou sair por aí Senhora pra voltar Vou me embriagar Chama no piseiro Chique o CD Subotência de Chique Chique Simbora meu filho Isso é isolente Quero mandar uma roupa pro canal Do meu parceiro Félix divulgações O portal de Chique Chique Tamo junto Era pra ser só um outro cara Como um copo e outro Em uma palavra Simplesmente se apegar Nada além de ficar E você veio se envolvendo Com um jeito diferente Oi Isso é isolente É pra tocar no parantão DJ Chagas Filho O moral do Piauí Vamo junto Se tá na dúvida Ele não pergunta mais Se está tudo bem Nem quer saber o que Você é senhor Oi Isso é isolente Portada de divulgação Divulgando Meu sucesso Tamo junto Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sai da noitada Não sai da balada E eu fico aqui Se embora meu filho Que isso é isolente Quero mandar um alô Pro final do meu parceiro DJ Rio do Marley O fenomenal Vamo junto Hoje eu parei Pra te escutar Você falou De tudo que Não dava mais Leo Bahia O pancadão Suingado Hoje eu cheguei Na farra Doidinho 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 Pra paquerar Hoje eu cheguei Na farra Doidinho Quero umas gatinhas Pra me acompanhar Opa Chama a sua galera Léo Bahia O pancadão Suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na... Léo Bahia O pancadão Suingado O negócio bom Literalmente Apaixonado Pra tocar O seu coração Vem comigo assim Vem comigo assim Eu Estou aqui Léo Bahia O pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô GKCDs Portal da divulgação Oficial E pelo que está Mídea divulgação Simona Amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não... Léo Bahia O pancadão Suingado É um trem bala Carregado de paixão E mais uma vez Pra cantar comigo Bianca Ferreira É isso aí Léo Bahia Me apaixonei No seu olhar No seu jeito De me amar Quero você Sempre aqui Eu me amarro Eita Fetiche Diferente Ele não é corno Ele só gosta De um fetiche De ver outro Pegando sua mulher Na sua frente Ele só assim